Depois de decidir quebrar o acordo nuclear de 2015, o governo do Irã vem agora dizer que as medidas podem ser revertidas com uma condição. Os países europeus que pertencem ao acordo têm de agir. Através do Twitter, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Javad Zarif, explicou que a União Europeia deveria, no mínimo, apoiar politicamente as medidas corretivas do Irã sob o parágrafo 36. O parágrafo citado por Zarif diz respeito ao mecanismo para a resolução de conflitos entre os signatários do acordo. Israel deixa um apelo. Este é um passo muito, muito perigoso. Deixo um apelo aos chefes de Estado da França, Grã-Bretanha e Alemanha. Assinaram este acordo. Disseram que assim que o Irã desce este passo impunham severas sanções. Esta era a resolução do Conselho de Segurança. Onde está? Aos olhos do governo do Irã, a saída dos Estados Unidos do acordo, a aplicação de sanções e a falta de ação por parte dos países europeus servem como uma quase desculpa para não cumprir o acordo. A mensagem do Irã é clara. Não quer guerra, mas também não se vai submeter à vontade do Ocidente. É claro que se houver um diálogo respeitoso, acaba por mudar no campo internacional. O acordo nuclear não permite que o Irã enriqueça mais de 3,67% o urânio, valor que terão ameaçou ultrapassar este domingo.